Música Aqui no pronto-socorro de Rio Branco a gente acaba de acompanhar a chegada da ambulância 01 do SAMU de suporte avançado A gente vê uma vítima possivelmente de arma branca, uma tentativa de homicídio que aconteceu ali na região do bairro Calafate Eles estão agora conduzindo a vítima aqui para a sala de emergência do pronto-socorro Ele está com a marca ali na verdade de sangue e também possivelmente alguns curativos no braço direito, no ombro direito dele E agora os enfermeiros e médicos do SAMU levam ele até a unidade para receber os primeiros atendimentos Nós vamos observar aqui se alguém do SAMU fala para a gente o que de fato aconteceu A primeira informação é que aconteceu uma tentativa de homicídio com arma branca lá na região do bairro Calafate A gente já teve o nome da vítima identificada, é o Remilson Queiroz Furtado de 61 anos Sobre este assunto nós conversamos com a médica do SAMU que atendeu a ocorrência, a Kawana Nietzsche Ela falou que na verdade foi uma briga familiar, possivelmente o enteado tentou contra a vida ali do seu Remilson Queiroz Furtado Como disse aqui, identificado o nome dele Ele teve um ferimento leve e agora encaminhado para os atendimentos aqui no pronto-socorro de Rio Branco A gente recebeu o chamado de ferimento por arma branca em tórax, por isso que foi a 01 Mas chegando na cena foi uma discussão familiar, aí se acaloraram e foi um ferimento por arma branca Foi uma facada em região posterior de braço, aí um ferimento de 4 cm sem maiores repercussões Tranquilo, o que fez ele sangrar um pouquinho é que ele usa remédio para o coração, ele é um paciente cardíaco Por isso acabou perdendo um pouquinho mais de sangue, mas não corre risco não, bem tranquilo Com imagens de Sidney Torres, Jordão Angelim para o Gazeta Lé Obrigado Obrigado